Bem, pauta muito importante, pauta imperdível. A gente começou falando no início do programa o quanto que as pessoas às vezes confundem e acham que quando você está muito feliz ou muito triste, você é bipolar. Como é feito um diagnóstico de bipolaridade? Tem que tomar cuidado, a gente chama de transtorno afetivo bipolar ou TAB, né? O TAB, ele depende de dois estados emocionais, dois estados de humor bem patológicos, que é uma tendência crônica à depressão, a de vez em quando ficar bem deprimido. A gente já sabe, né? Melancolia, tristeza, angústia, dificuldade de sentir prazer, falta de energia, falta de disposição. Agora, de tempos em tempos, as pessoas bipolares, eles podem ciclar para um outro estado de humor, que é um estado de euforia, onde a pessoa tem uma expansão do humor. Ela pode se sentir muito alegre, pode se sentir uma autoestima elevada. Agora, isso é ruim, porque pode baixar o bom senso. O cérebro fica muito acelerado, a pessoa pode ficar irritada, agressiva, pode tomar condutas que não tomaria. Então, a tendência a episódios depressivos e a episódios de euforia, que a gente chama mania, esse termo mania é meio complicado também, porque o leigo fala mania... Pra qualquer coisinha. Tem um mania de passar a mão no cabelo, né? Essa mania não. Essa mania é quando você fica dias, até poucas semanas, com humor eufórico. O discurso fica acelerado. A pessoa começa a falar uma coisa, pula pra outra, pula pra outra, e a pessoa não dorme. Isso pode ser complicado, porque a pessoa pode comprar coisa que não quer comprar, usar roupa que não usaria, sair com gente que não sairia. Ela pode se achar o dono do mundo. As pessoas da família começam a não reconhecer mais as atitudes da pessoa. Falar, nossa, como ela tá eufórica, como ela tá agitada, como ela tá irritada. Em alguns casos, exige até a internação. Então, transtorno afetivo bipolar, tendência a ter episódios de depressão, que podem durar semanas a meses, e tendência a ter, em outro momento, episódios de mania ou euforia. A gente tem uns mitos e verdades pra você em casa conseguir entender direitinho, porque é bem complexo mesmo, ó. Existem vários tipos de transtornos bipolares. Isso é verdade. É verdade? Então, a gente fala de transtorno afetivo bipolar. O clássico é o tipo 1, onde a pessoa tem esse estado de mania e euforia, onde a pessoa tem um quadro muito intenso, discurso acelerado, necessidade de sono reduzida, energia expansiva, e ela pode até ficar um pouco psicótica, ter um delírio de grandeza, achar que pode mais do que pode, né? Tipo, achar que é um super-herói? Pode achar que é dono do mundo, que tem poderes, por exemplo, de elemento, de prever futuro. Pode ir lá e comprar dois carros, sendo que não pode pagar. Pode sair com pessoas que não sairiam. Então, o tipo 1 é a mania clássica, grave, e episódio de depressão. Geralmente, a pessoa passa por fase de depressão e outras fases de mania. Mas existem casos que o transtorno pode ser junto, sintomas depressivos, junto com sintomas de aceleração. Mais difícil ainda, né? A gente chama de quadro misto. Olha a complexidade da doença. Tem um outro tipo, que é o tipo 2, onde a pessoa tem depressão grave, intensa, evidente, e ele tem um quadro de euforia mais leve. Então, ele fica, momentos que ele fica com uma necessidade menor de sono, um pouquinho eufórico, não tão grave quanto o outro tipo. Mas assim, não tão distante como o outro tipo ficava. Exatamente. Mais próximo do real, vamos dizer assim. É isso. É, porque tem três estados. O depressivo, o normal, né? E todos os pacientes com transtorno afetivo também ficam normais algum tempo. E aí, o episódio pode ser bem eufórico, tipo 1, ou uma euforia mais leve. E essa euforia pode passar desapercebida. Algumas pessoas podem estranhar, mas isso pode passar desapercebido. Por isso que toda vez que você tem um paciente com depressão, o psiquiatra, o neurologista, o clínico, ele precisa perguntar. Você teve alguma fase da vida que você andou um pouco eufórica? Fez coisas que talvez não faria? Ficou com uma necessidade de sono mais baixa? Porque a pessoa pode achar que fez isso, porque estava muito feliz. É muito comum a pessoa falar assim, nossa, estava feliz. E para o paciente, essa sensação de leve euforia dá um bem-estar. Só que o bom senso não fica tão equilibrado. E a pessoa com, ele chama de hipomania, euforia mais leve. Mania é o quadro tipo 1, hipomania é o quadro tipo 2. Então, só aí já falamos de dois tipos. Tem um terceiro tipo, que é o TAB tipo 3. É quando a pessoa tem depressão, mas tem histórico na família de pessoas bipolares. Aí você já fica meio desconfiado. Eu estou vendo só depressão. Mas será que, pela história familiar, ela não pode ciclar e em algum momento aparecer? Ou quando receber um antidepressivo, será que ela não pode virar por causa de euforia? Então, o médico fica com cuidado. Mas, vendo por esse ângulo, pode ser hereditário? Ou uma tendência hereditária? Existe certamente uma tendência hereditária na bipolaridade. Para você ter uma ideia, gêmeos idênticos, mesmo que criados longe, têm uma chance de ambos terem TAB de 80%. Nossa, é bastante. O risco na população é em torno de 6%, que é um risco alto. Se você é filho de um bipolar, o seu risco já aumenta para quase 25%. Nossa Senhora! Se for pai e mãe, 70%. Então, existe uma tendência genética associado a alguns fatores de vida, como traumas, estressores, uso de drogas e tal. A gente tem aqui uma pergunta bem sobre isso, ó. Da Márcia Rodrigues de Registro. É possível nascer com esse transtorno? Como ele seria identificado em uma criança? Essa pergunta é uma pergunta excelente. O diagnóstico, geralmente, é feito em torno dos 20 a 30 anos. Mas, cada vez mais, nos últimos 10 anos, tem se descrito transtorno afetivo bipolar em criança. Mas, quer dizer, a pessoa começou a sentir isso tudo só nessa fase da vida ou não? Ou sofreu esse tempo? É bem possível que os sintomas tenham sido mais leves anteriormente, e o diagnóstico só ficou evidente nesta fase. O diagnóstico, no Brasil, é muito tardio. Demora 5 a 10 anos para alguém bipolar, com crises de depressão e mania, receber o diagnóstico. É muito lento. Agora, hoje em dia, se fala muito em transtorno afetivo bipolar na infância. Pode existir tendências à bipolaridade e bipolares bem definidos na infância. E não é igual o adulto. A criança não é tão melancólica, não é tão triste na depressão, e também não tem o quadro clássico de mania. A criança pode ficar com mais irritabilidade, pode ciclar mais rápido. Às vezes, no mesmo dia, na mesma semana, mostrar estados diferentes. No adulto, isso é mais claro e mais definido. Na infância, às vezes, fica aquela criança, às vezes, muito irritada, muito teimosa, com uma oscilação e uma imprevisibilidade muito grande. Então, como faz um diagnóstico? Por isso que precisa ter um psiquiatra infantil. É muito difícil um leigo sugerir esse diagnóstico. Porque confunde com outras coisas. Ansiedade, distúrbio de desatenção e hiperatividade. Ou genioso. Genioso. Então, tem que tomar cuidado. Existe transtorno afetivo na infância? Existe. Ele é igual no adulto? Não. Ele é um pouco diferente, por isso que tem que buscar a ajuda do especialista. Agora, se pai e mãe, ou pai, ou mãe, ou outros casos de um lado da família, pelo menos, já teve esse diagnóstico, aí fica mais fácil, né? Fica mais simples. Isso já levanta a luz amarela para o médico. Sempre que você tem história familiar de definido de doença bipolar, você fala assim, será que essa depressão é só depressão mesmo? Será que é ansiedade ou TDA ou será que não há uma tendência genética? Então, isso ajuda. Agora, muitos casos aparecem em famílias que não têm o diagnóstico. Então, tem que levar no especialista e o diagnóstico tem que ser cuidadoso. Porque quando a gente fala o sintoma, euforia, tristeza, isso pode parecer com tantas outras doenças, né? Pessoas ansiosas são um pouco instáveis, pessoas com doenças clínicas, como glândula tireoide, são um pouco instáveis, pessoas com depressão também são instáveis. A gente é instável, que também está sem nada. Tem dia que você está mais feliz, está mais triste. Por isso que o diagnóstico tem que passar por qual a intensidade dos sintomas, qual é a duração, qual o impacto nisso na qualidade de vida. Será que não existe um outro transtorno que explique melhor do que o transtorno afetivo bipolar? Então, o diagnóstico tem que ser cuidadoso, porque é uma doença crônica com tratamento bem específico. Olha, bem complexo, por isso que a gente mais do que nunca tem que ter informação como nossa aliada. Chega lá no médico, fale, mesmo que você ache que não tem nada a ver com o que sua avó sentia, com o que seu avô sentia. Porque às vezes isso, já que naquela época não se tinha um diagnóstico tão preciso, pode ser também um indício, né? Sem dúvida nenhuma. De trás para frente. Levar o médico a informação. Será que você teria algum quadro de euforia? Será que às vezes você usou um remédio para depressão e ficou, virou, né? Ficou eufórico demais. Será que você não pode olhar um parente que pareça um pouquinho com você e, de repente, levar essa informação para o médico? Isso ajuda muito. Porque as pessoas buscam o médico muito no quadro depressivo. E o médico precisa desse monte de informação. E não na euforia, né? Não na euforia, porque isso dá bem-estar. E a nossa sociedade tolera um pouco a pessoa, um pouco eufórica, um pouco alegre demais. A gente acha esquisito às vezes, né? Fala, nossa, parece estar muito alegre, mas melhor do que estar triste, né? Então, a gente deixa passar. Então, tem que levar essa informação. Às vezes, ir na consulta com parente, com sintomas anotados num papel, tudo isso é fundamental. Bom, volto que tem muita coisa para a gente falar. Voltando para mais um mito, ó. Vamos ver o próximo. O tratamento do transtorno bipolar é diferente do tratamento da depressão comum. Isso não é mito não, isso é verdade. Verdade, né? O tratamento é totalmente diferente, por isso é tão importante fazer diagnóstico. Por exemplo, depressão, mudança do estilo de vida, psicoterapia e, eventualmente, medicamentos. Quando você medica alguém com depressão, você quer tirar da depressão, trazendo o estado normal. Então, você dá um antidepressivo. No bipolar, isso é mais cuidadoso, porque o antidepressivo pode levar ele a episódios de euforia, a passar um pouquinho do ponto, né? Porque a gente sabe que ele tem essa montanha russa, essa instabilidade. Então, o tratamento medicamentoso, ele é mais pautado em estabilizadores de humor, que é uma outra classe de medicamentos. Então, você tem estabilizadores de humor, até pode usar, eventualmente, antidepressivos, mas é com muito mais cuidado. A prescrição é um pouquinho mais complexa. Mas demora um pouco mais de tempo para conseguir chegar à dosagem ideal para aquele paciente? Todo paciente tem que ser a sua dose personalizada. É muito comum, como são remédios, às vezes, um pouco mais fortes, que o médico comece com doses mais baixas. Mas, às vezes, o paciente chega no médico muito ruim, uma depressão muito profunda, ou um quadro de mania, de tanta euforia, que ele tem que ser internado. Ele está agredindo familiares, ou está desrespeitando policial. Pode estar, realmente, em um estado que exige internação. E aí, lógico, que as medicações são mais fortes, em doses mais altas. Então, não existe caso igual ao outro. Cada caso de testosterona afetiva é diferente. O médico pode pegar polarizado na depressão, polarizado na euforia, ou até no meio do caminho. E pela história, agora, é uma doença que exige o tratamento crônico, que envolve remédio e envolve uma série de outras questões que são de comportamento e de estrutura de vida. Agora, é bom lembrar, gente, Quando a gente fala em internar, não é hospital psiquiátrico como a gente lembra no passado. As pessoas têm medo de internação psiquiátrica. E hoje a gente vê que existem mais tantas clínicas, tantos lugares, que olham de uma forma diferenciada. Não é como a gente imagina e vê nos filmes também, né? As pessoas têm medo de hospital psiquiátrico. Isso é uma bobagem, porque hoje há uma modernização nessa terapia. As pessoas têm medo de psiquiatra, porque acham que isso vai taxá-las como alguém louco e tal. Sendo que a gente sabe que os transtornos mentais são extremamente comuns. Então, esse preconceito tem que ser reduzido, né? E a pessoa tem que buscar o atendimento médico. Mesma coisa do preconceito com relação a medicamentos. Remédios para o cérebro, para a mente, eu não preciso disso. Vai dar dependência. Vou ficar dependente. Agora, a doença te deixa dependente. A doença te escraviza. O tratamento, ele te liberta. Ele te traz próximo da normalidade, diminui o risco de suicídio. O suicídio acontece em torno de 10 a 15% dos transtornos afetivos bipolares mais graves, tipo 1. Então, é muito comum. Então, cuidado com esse diagnóstico. E o tratamento, ele vem para somar, vem para ajudar. Olha, só lembrando, gente, que busque um médico para te ajudar. É o tipo de coisa que não adianta você ir para o vizinho. Isso nunca funciona. Mas nesse caso, doença psiquiátrica, piorou. Quer dizer, tem que ter um diagnóstico correto. Foi no médico, você não sentiu confiança, afinidade. Vai ouvir uma segunda opinião, não pode brincar com a saúde, né? Sem dúvida nenhuma. Nada de autodiagnóstico, de receber diagnóstico de pessoas que não são capacitadas. Esse tipo de sintoma exige, sim, uma consulta articulada, exige tempo, exige uma parceria entre o médico e o paciente. Tem que buscar ajuda, sem preconceito, né? Olha, vou passar o site do Dr. Leandro Teles. Você quer mais informações, não só sobre esse assunto, mas sobre outros? Também pode entrar em contato. LeandroTeles.com.br LeandroTeles.com.br Também no Facebook, Neurologista Leandro Teles. Lá você tem informações no Instagram. No Instagram, NeuroLeandroTeles. NeuroLeandroTeles. Quem gosta de assistir, ver umas fotinhos e tal. É legal. Obrigada mais uma vez. Seu livro está no site, né? O livro está no site, sim. LeandroTeles.com.br Barra Memória. É um livro digital, um e-book que a pessoa baixa e já lê hoje. O que leva onde quiser. É sobre memória, né? É o primeiro dessa trilogia, é sobre memória. Está indo muito bem o livro e o pessoal está gostando. Acho bacana. Eu acho meio fácil de entendimento, é ótimo. A gente coloca em prática. Legal. Testezinhos e tudo mais. Sucesso sempre, viu? Obrigada. Um abraço. Obrigada.